Opa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Clash of Clans. Quem não viu o episódio passado, eu consegui o Rei Bárbaro e também tentei upar aqui o nosso dragão. Além disso, já estou com um corredor. Quem não viu, aproveite e veja o episódio passado que foi super legal. E aí galera, preparados para ver alguns ataques e também eu atacar aqui para conquistar a minha última estrelinha? Então, bora lá para o episódio! E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui algumas coisinhas bem legais para vocês. Antes de mais nada, bora mostrar aqui as evoluções desde o último episódio que eu mostrei para vocês para agora aqui da minha vila. Eu não mexi em muita coisa, tantas coisas, mas teve sim. Olha aqui, as duas defesas, a torre arqueira e mais torre de mago. Opa, está 100% upada aqui para a CV7. Todas as torres de magos e todas as torres arqueiras estão upadas. Agora eu estou tentando upar todos os canhões. Falta um dia e pouco para terminar esse daqui. Depois eu vou finalizar esse outro aqui, que são dois dias para estar upando. Demora para caramba, tudo demora dias. Ô, o que é isso? Estou com problemas. Demora dias, dias e dias para a gente estar upando tudo. E o próximo objetivo meu vai ser os morteiros. E depois defesa aérea, enfim. Eu finalizo todas as minhas defesas, assim, atiráveis. Depois eu vou ter que melhorar também. A bomba gigante não pode. Então eu vou melhorar todas as bombas que eu preciso. Eu já melhorei, eu acho que só duas. Isso, melhorei só duas bombas. E depois eu me preciso da tesla oculta, que vai ser um pouco difícil, sabe? Vai ser difícil eu terminar a radiofala, mas nada é impossível. E tem muita coisa ainda que eu preciso mexer aqui na minha vila. Mas a partir do momento que eu conseguir terminar essa parte e também dar uma pesquisadinha melhor, eu já vou começar a entrar nas guerras. Porque por enquanto aqui tem o DG que está finalizando. Daqui dois dias eu termino ele. Mas vai demorar ainda. Eu já tenho recursos suficientes para poder upar os meus barbs. Eu quero upar eles para poder roubar bem mais, que eles vão me ajudar. Depois eu vou estar upando os outros para, enfim, eu usá-los em guerra. É, gente, estou tentando evoluir bastante aqui, farmando para caramba. Estou farmando muito. E também, olha só que legal, eu cheguei. Eu cheguei na Liga Ouro. A Liga Ouro, enfim, eu consegui chegar. Aqui precisa de 1.400 a 1.599 de troféus. Aí a partir daí, 1.600, a gente entra na Liga Ouro 2. Que o pessoal fala que está sendo muito bom para pegar elixir. Está sendo bem bacana de farmar. Hoje recebi um ataque que pela primeira vez, sim, esse cara foi o cara. Apesar de que nem foi tão o cara assim para ele me dar PT. Porque como eu estou com o Morteiro sendo upado, estou com dois canhões sendo upado. Então eu acho que, não, é certeza que se não tivesse upano isso aqui, ele não teria me dado PT. Então bora ver aqui esse ataque dele. Como é que foi? Dá vontade? Dá uma revanche? Uma vingança nele? Dá uma vontade? Mas não. Olha lá. Primeiramente, ele jogou aqui um monte de arqueira aqui embaixo. Eu acho que ele jogou arqueira aqui embaixo tentando ver se aparece alguma coisa ali no clã ou não. Mas ele jogou, depois ele jogou um gigantão para ver se tinha alguma armadilha. Não tem nenhuma armadilha ao redor, tudo lá dentro. Então, meu caro, olha só o que vai acontecer com ele. Pelo menos as armadilhas foram boas. Depois ele jogou vários magos e depois várias arqueiras. E o GG foi para o lado direito. Era para ele ter ido para o lado esquerdo. E ele conseguiu destruir um muro para lá e não passou direitinho nas armadilhas. Mas ele até que conseguiu, galera. Ele conseguiu passar ali na armadilha. Ah, eles jogaram... Quebra-muro. Por isso que destruiu tudo ali. Hum, espertinho. Só que os GG's acabaram sendo mortos ali por conta da minha armadilha. Mas, eu não sei porquê. Vocês viram ali? Olha ali. Olha ali. Eu não entendo, galera. Elas passam pela armadilha e não acontece nada. Pelo menos as bombas ativam. Mas, às vezes, os gigantes passam pelas minhas armadilhas e não acontece nada. Eu não entendo. Tem algumas coisas que eu não entendo. Mas, ele acabou destruindo tudo. Porque o meu morteiro não está funcionando. Porque o morteiro acaba, arrasa, quarteiras e magos também. Então, por conta disso, ele conseguiu me vencer. Aí, galera. Eu pedi para os nandes aqui do grupo, do clã, dar salve aí para vocês. O King Vitor deu um salve para vocês. Tem ali o TK também. Requel e DentimBR, que são online aqui também. Bom, galera. Então, eu vou mostrar para vocês. Ah, e essa guerra de... Essa última guerra... Ah lá, teve gente que mandou mais? Não. Essa última guerra, nossa, foi frustrante. Por quê? A gente foi derrotado. Eles arrasaram com a gente. Eles detonaram com a gente. Eu, assim, nessa guerra, escolhi os mais fracos para testar o pessoal, para ver se os mais fracos são bons. E a maioria das vezes, o pessoal que normalmente não vai nas guerras, eles não têm muitas habilidades em guerra. Ah, teve alguns que conseguiram 100%, por exemplo. Quero parabenizar aí o Seb Preyce, que conseguiu 100% ali. Parabenizar o Leninja, que conseguiu 200%. O Farr também, ele não atacou o outro porque não era necessário, porque a gente já sabia que ia perder. O Igor também, 100%. O Vitor BR, 100%. E o Thiaguinho também. E teve gente que, lógico, não atacou e a gente tirou do clã, tá? Aqui dos nossos inimigos, como vocês podem ver, o pessoal não conseguiu direito. Teve uma outra guerra que a gente conseguiu quase que 100% PT, porque o pessoal era muito bom de guerra. A próxima guerra eu espero, agora dessa vez, juntar quem realmente atacou bem aqui, com os outros que realmente eu sei que são bons de guerra, para poder a gente fazer uma guerra muito boa. Estou mudando aí algumas estratégias de guerra aí, junto com os co-leaders, os capitães, que sempre estão liderando as guerras. Porque não são todas que eu lidero. E vou mostrar para vocês um ataque do inimigo que eu achei muito interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui, ó, contra o Vitor BR, o Mark The Rock. Eu achei interessante que, uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas ele fez, eu não sei se seria uma boa, mas ele fez. Bom, primeiramente ele jogou um gigante ali, para atrair. Eu achei estranho, uai, poxa, atraiu ali. Bem que eu entendo por quê. Porque não tinha outra forma dele atrair do castelo, se não fosse daquela forma. Então, ele jogou uma arqueira ali, jogou outra arqueira ali, e de repente, olha o que vai acontecer. Ó, os bichinhos estão todos juntos. Ele jogou raio para detonar com tudo. Tem gente que ultimamente está usando veneno para acabar matando as tropas que tem dentro do castelo do clã. E dessa vez, ele jogou raio. Normalmente, eu jogo muito raio para acabar com as defesas aéreas e tal. Mas, para ele, como ele jogou 100% terrestre, não foi tão necessário destruir as defesas aéreas. Porque a defesa aérea não iria atacar as tropas terrestres. Bom, então foi isso, galera. Ele acabou destruindo tudo, jogou os porquinhos ali. Depois, ele arrasou com o Vitor BR. Uma das coisas que a gente está lutando muito, bastante, que está precisando demais também do nosso clã, é defesa. Eu vou sair aqui, que eu não quero mostrar mais, mas a gente está precisando muito de defesa. Por isso que eu criei o grupo lá do Clash of Clans. Para o pessoal aqui do clã também, para vocês trocarem ideias, tem muita gente que está compartilhando alguns layouts muito bacanas para a CV7. O pessoal está pedindo, eu quero layout de CV6, tem gente que manda um layout bem bacana de guerra, de farm. E eu estou achando isso legal ver vocês interagindo lá. O pessoal que não é do clã, o pessoal que é do clã também interagindo. Porque lá é um local bem bacana para a gente conversar bem mais fácil do que sempre conversar em vídeo. E lá a gente pode ter um maior contato direto, caso seja preciso. Então galera, além disso, eu vou mostrar para vocês também na guerra. Aqui quem venceu ficou com um ataque heróico que foi o Fah, porque ele foi o último a atacar. Mas eu vou mostrar de outra pessoa aqui quem atacou. O Vitor BR, já que eu mostrei para vocês um ataque dele sendo detonado. Bora mostrar um ataque que ele atacou. Ele também conseguiu, esse daí eu acho que foi o único 100% dele. Ele jogou ali o raio para acabar com a defesa aérea. Porque ele tem 9 dragões para ser lançado. 9 dragões de nível 1, né? Ele jogou. E ele conseguiu tranquilamente porque era um CV6. Então CV7, tentando CV6, é muito mais fácil. Ainda mais de dragões. Seria muito mais fácil ali, uma defesa aérea mais fraquinha. Então foi tranquilo para ele acabar com essa vila. E vou mostrar também de mais um. É o último que eu irei mostrar aqui para vocês. Que é o alto ataque que deu PT. Eu não poderia esquecer do Leninja. O cara que fez dois PT's aqui nessa guerra. Leninja! Bora ver o que ele fez aqui nesse CV7. Ele tirou ali as tropas. As tropas não, né? O dragão dentro do castelo do clã. Depois disso, ele... O que ele fez? Detonou com várias arqueiras o dragão. Após isso, galera. Ele jogou uma tropa ali para realmente tirar a bomba. Ótimo. Ele fez muito bem porque a maioria do pessoal que joga corredor tem que fazer isso. Porque o que mais mata corredor são as bombas. E ele jogou ali para recuperar os corredores bem na hora certa. Acabaram que morreram para lá. Depois ele jogou vários corredores. Mas ele também ainda tem outras tropas para ser lançada. Ele ainda tem o rei, o bárbaro. Tem um DG, um dragão. Também tem duas arqueiras. Vamos botar a velocidade aqui para ver o que aconteceu aqui. Ele jogou dois dragões, que é o do castelo e mais o dragão dele. E ele começou a... Ele jogou ali também o rei bárbaro. Lá em cima, o rei bárbaro dele tem level 1, igual o meu. Aí ele começou a colocar também arqueiras aqui ao redor para que as arqueiras detonassem com os depósitos de ouro. Para não ter problema com o tempo. E enfim, ele conseguiu de boa acabar com essa vila. Parabéns aí, o Leninja, pelo seu grande ataque. Beleza, galera. Agora que a gente já falou de tanto de ataque, bora tentar também atacar. Eu sei que faltam 45 minutos de escudo, mas não importa. Seria legal, mas depois eu peço tropas para o pessoal. Quero atacar aqui e espero ganhar. E vocês também falaram assim, Nanda, tenta atacar apenas vila que você pode vencer. Tipo, que seja mais ou menos no seu nível. Essa aqui não, porque tem poucos recursos. Essa aqui tem muitos recursos, galera. Mas eu, pelo menos uma estrela, eu consigo. Deixa eu pensar aqui. Eu vou vir por aqui. Eu vou detonar primeiro com o morteiro aqui para cá. Detonei aqui. Bora jogar vários bárbaros para cá. Eu não estou com... Eu dessa vez levei cura. Dessa vez eu levei bastante cura. Eu vou jogar aqui bastante arqueira. E também eu queria ver se eu conseguia jogar mais para cá também, porque aqui é possível sim de vencer. Eu joguei o rei bárbaro ali, não sei se eu deveria. Porque ainda não foi destruído o muro e eu precisava muito. Olha, eu roubei bastante ali, galera. Roubei bastante. Eu quero ver se eu consigo entrar por aqui. E eu vou jogar logo, logo a cura. Vai rei bárbaro, destrói aí. Vamos rei bárbaro. Isso, rei bárbaro conseguiu entrar. Vou jogar aqui para recuperar ele e também os outros. Olha, ele não recupera? Recupera muito pouco. Interessante. E vou jogar aqui também ao redor. Nossa, ele não vai entrar ali dentro. Ele demora a entrar ali dentro. Por favor, entra ali. Eu quero pelo menos conseguir. Ai, vai. Eu tenho que destruir ali. Vai, destrói, 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 destrói. Vamos, entra ali na casinha. Destrói. Destrói o CV. Vamos rei bárbaro, destrói. Ai. Yes, ele conseguiu entrar. E vamos destruir o CV. Vamos ganhar uma estrela. Conseguimos uma estrela 100%. Quase, hein, arqueiras. Quase. E agora era só destruir mais um para poder. Opa, a gente conseguiu duas estrelas. Olha só que interessante. Quando a gente está nessa Liga Ouro, a gente não ganha Elixir Negro. A gente só ganha Elixir Negro. Olha só onde que a gente ganha. Aqui. No bônus de estrela. A gente consegue ganhar no bônus de estrela Elixir Negro. Quando você derrota uma vila, a gente não consegue ganhar Elixir Negro. Apenas no bônus de estrela a partir do ouro. Porque eu não me lembro de ganhar esse bônus quando eu estava no prata, tá bom? Então, para quem quiser ganhar bastante Elixir Negro, basta vocês entrarem aí na Liga Ouro que vocês vão conseguir bastante Elixir Negro. Tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, galera, daquele likezão. Porque é fundamental para saber se vocês estão realmente gostando aqui dessa série, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E fui! E usa essa ocarina para teleportar alguém, chamar algum bicho. Depende muito do contexto da série. Porque normalmente...